Deixe este rosto sombrio Deixe as penas amargas, tira de ti a tristeza Dá um pouco de ti mesmo e triunfará o amor As nuvens negras logo te deixarão As flores novas sua cor mostrarão O céu virá a nossa restauração e triunfará o amor Toda maldade logo se afastará E nas campinas logo o sol brilhará Os corações renovados serão e triunfará o amor Deixe este rosto sombrio E vive tua vida alegre e cristo Deixe este rosto sombrio Em vez de pensares sem ter alegria Tira de ti a tristeza Lembras que Deus é esperança Toda este rosto sombrio E triunfará o amor As nuvens negras logo te deixarão As flores novas sua cor mostrarão O céu virá a nossa restauração E triunfará o amor Toda maldade logo se afastará E nas campinas logo o sol brilhará Os corações renovados serão E triunfará o amor E triunfará o amor O céu virá a nossa restauração O céu virá a nossa restauração O céu virá a nossa restauração E triunfará o amor